Autoestima não é só coisa de adulto não. Cuidar de si é um movimento que deve começar ainda na infância. Na primeira infância, que seria mais ou menos até os 6, 7 anos, a criança é de certa forma dependente do olhar que o adulto dá sobre ela. Então é importante para o adulto também confiar na criança, de dar essas responsabilidades, porque significa para ela que o adulto tem confiança nela. Então colocar a criança nesse papel de se cuidar também, não só de receber cuidado, faz com que ela desenvolva um olhar sobre si mais adequado, mais carinhoso. O processo de ensinar o uso dos produtos para a limpeza pessoal começou desde pequena. Quando ela era pequena, ela tinha o cabelinho encaixado, então a gente cantava uma musiquinha que era toi, 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 dos cachinhos. Aqui a gente tem que lavar as partes íntimas, aqui tem que lavar porque sempre fica um cheirinho. A gente usava um pouquinho mais das formas lúdicas de explicar a importância de se cuidar. Transformar esse aprendizado, esse desenvolvimento em algo lúdico faz com que funcione muito melhor. Uma musiquinha, um brinquedo que entra no banho e aí vamos lavar o cabelo da bonequinha e aí também vamos lavar o seu cabelo. E aí quando a gente começa a trazer isso, facilita, porque tudo vira uma brincadeira e a criança vai diminuindo as resistências. Hoje em dia a Letícia praticamente só toma banho só e a gente dá uma supervisionada ali no dentinho pra ver se tá escovado direitinho, né? Dá aquele cheirinho no cabelo pra ver se tá dando tudo certo, né? No máximo é isso. Letícia, você gosta de se cuidar? Gosto. Por quê? Porque eu acho, é... eu gosto de ver meu pedidinho saudável. E quais são os produtos que você usa no dia a dia? Me mostra. Condicionador, shampoo... Lembrando sempre que normalmente o que ela utiliza é testado para o público infantil, então sempre usada pra faixa etária adequada. Para as crianças com cachinhos, pode utilizar o leave-in que vai ser adequado pra hidratação e formar os cachos. Já que a gente tá falando de cabelo, é muito comum a gente encontrar crianças que fazem alisamento. Lembrando sempre que esses produtos, eles não são testados na infância, então não são indicados. Então ficar sempre atento e evitar ao máximo. Por que que você usa óleo de coco? Porque eu gosto de ter meus cabelos mais macios, de vez em quando é até um pouco mais liso. Usar esses hidratados também. Eu gosto muito de hidratar o cabelo. Você escova os dentes quantas vezes por dia? Três. Por que que é importante escovar os dentes? Pra não ficar com cárie ou alguma sujeira. Alguma sujeira é no meu dente. E aí tem que estar com um sorrisão em dia? Uhum. O que mais? Hidratante. Você usa hidratante? Uso. E por que que você usa? Eu só gosto de ver a pele macia. As crianças também possuem com frequência, por exemplo, a dermatite atópica, que tem uma sintomatologia grande em relação a coceira, irritação, deixa um pouco mais a pele sensibilizada, ressecada. Em relação aos cuidados, as crianças devem ter muita atenção em relação aos sabonetes que utilizam no dia a dia, o tipo de hidratante que vão utilizar. Os fotoprotetores é muito importante que não tenha fotoproteção química e seja apenas fotoproteção física específica para as crianças. Na escolha do FPS, normalmente a gente opta por acima de 30, a depender até do fototipo, do tom de pele. E cada vez mais a gente observa crianças querendo utilizar maquiagem, quer observar as mães utilizando. Então assim, não é proibido. O que a gente aconselha é que sejam produtos adequados para aquela idade. Então a gente tem maquiagem infantil, tem esmalte mais para o público infantil, que seja com menos corante, às vezes os tons mais neutros. Mas nem como encontrar isso. O que a gente pede é só para separar o que é de adulto e de criança. É, no máximo, para sair, eu só uso um batonzinho, um brilhinho básico. Letícia, e como é que você se sente quando você se cuida, quando você usa esses produtos? É bom? É, é muito bom porque eu vou manter minha higiene, eu vou ter minha pele mais limpa. Então a beleza está em dia, a saúde está em dia, a higiene está em dia. Então bate aqui. É muito melhor que a gente construa o cenário de algo bom, divertido e prazeroso. Se você está inseguro em dar essa autonomia para o seu filho, é a hora de você comunicar o que você precisa que ele faça. E aí você vai validando aquele processo de desenvolvimento e vai gerando para ele a compreensão correta. Mas não barra o desenvolvimento da criança. A criança precisa desse desenvolvimento, precisa dessa autonomia.